Fala, people! Tamo junto! Vambora pra mais uma live! Casos de radiologia abdominal. Show de bola, show de bola! Seja muito bem-vindo! Tá tudo bem? Estão me ouvindo aí? Boa noite, Leonardo, Jorge, Sandro e Zig, meu querido! Zig tá sempre com a gente aqui. Pessoal, calma aí, eu vou ser inclusivo, tá? Vou ser inclusivo agora aqui. Vou colocar o pessoal do Instagram também na parada, porque tem gente que, sei lá, tem um preconceito com o YouTube, caramba. Vamos ser inclusivo e botar aqui pro Insta também. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Miller. Tá? Eu sou da Unirádio. Agora oi brilhou aqui. Sou da Unirádio e estamos aqui para mais um dia de radiologia. Agora aqui mudou. Gente, pra quem tá me acompanhando, sabe que eu troquei de computador, né? E eu não sei mexer no computador novo, tá? Então, vocês me dão um break aí. Maite, Malás, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Caramba! Começamos bem. Esse computador novo aqui já tá fazendo coisa, ó. Tamo ao vivo, tamo ao vivo. Tamo ao vivo, Jacores. Então, maravilha, um brinde pra vocês. Saúde. Toma a minha água aqui. Maite, que tá 18 graus aqui. Cara, aqui em Floripa, eu não sei, mas tá frio, mano. Tive que botar essa touca porque tá frio. Tamo junto, então? Vamos falar sobre alguns casos de radiologia? Sejam muito bem-vindos, tá? Eu quero lembrar, antes de mais nada, que este conteúdo é exclusivo para médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. É, só a gente pode lidar com essas paradas que eu vou falar aqui, tá? Então, é pra nós, tá bom? Então, nesse programa aqui, esse programa se chama Radiologia na Prática, people. E nesse programa, a gente fala casos que vão melhorar a tua análise, a tua interpretação radiográfica, vão te trazer mais entendimento. Beleza? Eu tô olhando mais pra cá pra ver os comentários, tá, galera? Então, não é porque eu tô extrábico, não. Isso é pra poucos, é isso aí. Juntos pra aumentar o calor. Gostei, Deusa? Tamo junto, tá? Então, hoje, pessoal, o intuito aqui é te trazer mais entendimento e compreensão dos diagnósticos, da avaliação radiográfica, nesse caso específico, do abdômen, pra beneficiar cada vez mais quem merece. Os nossos pacientes, né? E a Radiologia ajuda ou não ajuda os nossos pacientes? Manda um ok aí pra mim, manda um salve, manda um sim, manda um opa, pra saber se você tá comigo ou não. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. E bem aglomerado. Aqui tá legal também no Insta. Pessoal do Insta, eu tô lá no YouTube, tá? Lá tá melhor, porque lá a gente consegue compartilhar melhor a tela e tudo mais. No Insta não tem esses recursos, tá? E vai dizer que se essa foto que eu botei aí não é massa. Pelotas, a galera de sempre aqui, Kaique. Aqui estão os veacos, eu tô vendo os veacos já. Quem que é novato aqui? A Mariana é veaca, deusa veaca. Veaca de live, tá, pessoal? Veaca de live, não é assim... É um elogio. Veaca aqui é um elogio. Malasta aí, tamo aí, tamo aí, galera. Show de bola, show de bola. Tem os novatos aqui, tem gente que eu nunca vi também. Tem problema não. Todo mundo é bem-vindo aqui. Quem quiser fazer o bem, tamo aqui, tamo junto, tá? Então, esse programa se chama Radiologia na Prática. A gente vai falar hoje sobre Radiologia Abdominal. Falando sobre casos específicos, tá? Casos de abdômen. Pra quem acompanha a Unirádio, sabe que a gente é uma equipe comprometida. Todo mundo da equipe é comprometido, é um dos nossos valores. Em disseminar o conhecimento da radiologia e melhorar a avaliação radiográfica dos médicos veterinários. Por quê? Porque precisa, velho. Me desculpa. Tá? Precisa. Por que precisa, Tiago? Cara, se você trabalha em clínica veterinária, se você trabalha em hospital, se você atende algum paciente e você já recebeu algum exame de imagem, você viu que precisa. Porque a quantidade de exames de imagem que eu tive acesso, presenciei, depois que eu me formei, eu vi que muitos não tinham laudos, eu vi que muitos foram feitos de maneira errada, eu vi que muitos foram feitos de qualquer forma por pessoas que nunca nem, sei lá, tiveram algum treinamento naquilo e muitos, e alguns que tinham laudos, não eram todos, os laudos ainda estavam muito mal feitos ou errados. E assim, erros grosseiros. Gente, fala pra mim se vocês já presenciaram isso também. Marina Frari, Raul Ramos, Marina... Alice. Estamos aí? Então é Vinícius Galdino, estamos juntos. Fala pra mim se vocês já viram. Laudo errado ou exame sem laudo ou... Exame mal feito. Fala pra mim. Manda um eu se você já viu alguma dessas situações. Só fala isso pra mim. Só pra eu saber se a gente tá no mesmo pace aqui. Vamos lá. Eu achei essa foto no Google. Da hora, né? Por que eu tô mostrando isso? Porque eu tô afim. Não, brincadeira. Pessoal, eu vou falar essa aula, porque baseado na minha experiência ensinando radiologia há mais de 10 anos, já há algum tempo, né? 10 anos. Gurizão novo, né? Ensinando radiologia aí. Quando eu iniciei na rotina, eu tinha essas dúvidas. E quando eu dei aula, eu vi que as principais dúvidas também eram essas. Então, eu selecionei alguns pontos interessantes sobre essas dúvidas e as dúvidas que mandaram pra gente também pra falar aqui hoje, tá? Lógico, radiologia de abdômen é um tema super amplo, mas hoje aqui eu vou passar algumas sacadas super importantes pra vocês também conseguirem avaliar cada vez mais e melhor a radiologia de abdômen. Maravilha? Tamo junto? Então, vamos lá. E por que, né, pessoal? Por que a gente faz isso? Porque, olha só, cá pra nós, né? Nenhuma faculdade de veterinária ensina interpretação radiográfica e prepara adequadamente veterinário pro mercado de trabalho. Sim ou não? Pra iniciantes também, Klaus. Ó, tá todo mundo comigo aqui, ó. Maitê, Sandro, ó, galera, tamo junto? Raul já viu, Marina já viu, Maitê, Zig. Oi, Carol, tudo bom, querida? Como é que foi aquele caso lá que tu me mandou essa semana? Espero que tenha dado certo. Um sonho não ver exame mal feito em pleno 2020. Esse é o nosso propósito, é ajudar os nossos pacientes que melhoram, né? É ajudar os nossos pacientes por meio do exame radiográfico bem feito. O André Menezes tá aqui. Show, André, tamo junto. Então, pessoal, hoje, né, o Brasil tem mais número de faculdades de medicina veterinária do que o resto do mundo. O Brasil tem mais número de faculdade de medicina veterinária do que o resto do mundo. Como que a gente vai conseguir entregar um bom serviço, se hoje qualquer pessoa pode ser médico veterinário, e a veterinária não é pra qualquer pessoa. Por que que eu falo isso? Porque pra ser médico veterinário, você tem que ser comprometido. Você tem que amar a sua profissão. Porque se você ama a sua profissão, você vai fazer bem feito. Você não vai se incomodar de estar aqui, ó, às 9h42 da noite, ouvindo um cara de toca véia, falando pra você. Você é comprometido. Parabéns, eu te reconheço por estar aqui. De 100 mil veterinários brasileiros, lógico, muitos não trabalham com radiologia, mas eu julgo que 40 mil, vamos colocar por baixo, 40 mil lida, direta ou indiretamente, com radiologia? Lida. Ou é um clínico, é um cirurgião. Ou é, sei lá, um endócrino com cardio, lida indiretamente. Ou lida diretamente com radiologia, 40 mil, vamos colocar aí, 30, que seja, 20 mil, o Brasil tem 100 mil veterinários, 20 mil lidam com radiologia, jogando bem baixo, direta ou indiretamente. Aqui a gente tá chegando perto das 100 pessoas junto com o Insta. 100 pessoas estão aqui, ou seja, 0,001% dos veterinários são realmente comprometidos. E, pasmem, eu adoro ouvir e-book, né, pessoal? Sai pra correr de manhã com os headphones, ouvindo audiobooks, lendo audiobooks, né? E num dos audiobooks que eu tô lendo, ele fala que 80% dos americanos são insatisfeitos com o trabalho que eles levam. 80% das pessoas, vamos extrapolar, porque deve ser próximo aqui no Brasil, 80% das pessoas não gostam do que fazem. E se a gente extrapolar pra veterinária, vamos jogar lá pra baixo, 50% não gosta do que faz. Entendeu a conta? Tipo, eu tô subestimando. 80% das pessoas não gostam do seu trabalho. E, então, na veterinária, vamos supor que é uma profissão linda, você mexe o cachorrinho com gato, é massa pra caramba, o filhotinho, tal, legal. Vamos supor que mais pessoas gostem de veterinária. Vamos colocar que 50% que tá na veterinária não gosta do que faz. Mas, vocês que estão aqui nessa live, vocês conhecem pessoas que não gostam do que fazem. Que estão na veterinária ou entraram na veterinária por outros motivos, achando que, sei lá, iam ter alguma facilidade pra ganhar dinheiro, enfim, sei lá. Algum motivo que vocês julguem aí. Mas eu conheço, e a maioria dos profissionais que eu conheço dentro da veterinária estão insatisfeitos, pelo menos em algum ponto dentro da veterinária, ou muito insatisfeitos. Inclusive, eu tive professores que eram extremamente insatisfeitos com a veterinária. E essas pessoas estão ensinando os próximos veterinários. Então, é um ponto pra gente refletir. Como que a gente vai melhorar a medicina veterinária? É reclamando ou fazendo algo diferente? E vocês que estão aqui, galera, estão fazendo algo diferente. Parabéns pra vocês. Tamo junto. Saúde, tá? Então, façam água diferente. Seja o melhor. Pare de reclamar. Senta a bunda no consultório. Estuda. Faz o que tu tem que fazer pra ser um médico veterinário melhor. Sirva. Pare de reclamar. Não enxu saco. Seja bom. Que assim você vai conseguir resultado. Meio Ítalo Marcília agora, né? Quem segue o Ítalo Marcília sabe que ele fala essas coisas, mas eu compacto em algumas coisas. Aqui no Rio, toda hora abre uma faculdade. Triste, né, Deusa? Triste. A Carol tá aguardando notícias sobre o caso. Beleza, Carol? Se você me passa. A Sheila. Acho que o MEC, o CFMV, deveriam controlar essa abertura de novas faculdades. Deveria vir um limite. Eu concordo, Sheila. Mas por que isso não acontece? Por que será que isso não acontece? É isso que eu coloquei aqui, ó. Venda legalizada de diploma. Eu já dei aula em escola particular. Eu já dei aula em escola pública. Eu sei que o médico veterinário não sai preparado dali. Por vários fatores. Na escola particular, existe uma pressão financeira. O aluno tá pagando, ele tem que passar. Existe. Não tô generalizando, mas existe. Na pública, às vezes o cara fica ali e tal, ele tem que estudar mais um pouco e passa. Mas às vezes ele sai mediano. Ele não sai bom. Ou até sai ruim. Eu sei. Eu já dei aula nessas galetas. Nessas escolas, tá, pessoal? Não tô falando sem nenhuma propriedade. Maite, eu amo. Não sei o que tu ama, Maite, mas tamo junto. Amar é bom. Com certeza, Sheila. Porque é um absurdo o que acontece aqui. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem apenas 59 universidades. E Zani, vou te corrigir, existem 30. 30 faculdades veterinárias, se eu não me engano. Conheço um que fez veterinária porque não conseguiu passar na medicina. Existe. A Georgia também. Tentei várias vezes. Direito. Não passei de imparar aqui. É isso aí. Beleza. Pessoal, então tá, vamos parar de criticar. Mas o que acontece? Qual é o resultado disso tudo? Qual que é o resultado disso tudo? Qual que é? Frustração. As pessoas saem da faculdade, saem do mundo encantado, saem do mundo encantado da faculdade, vão cair no mercado de trabalhos e caem totalmente despreparados, porque a faculdade não prepara para o mercado de trabalho. De alguma forma, às vezes, ela até prepara tecnicamente. A pessoa sabe fazer uma castração, sabe, sei lá, ver uma fratura no raio-x, mas fazer ultrassom, ver uma tomo, entender para que servem os exames. Mas ela não sabe. E aí, como é que ela vai diagnosticar o paciente? Como é que ela vai examinar o paciente se ela não sabe nem que ferramenta usar para aprofundar o diagnóstico? Então, é super discutível isso aí, né, galera? Eu concordo que a gente deveria mudar. Mas como mudar? Eu ainda não sei qual é o melhor caminho. No dia que eu souber, eu vou advocar isso. Eu acho que seria fechar, pelo menos, 80% das escolas veterinárias já seria um bom caminho. Fechar, auditar. Auditar todas as escolas. Ver quem pode, quem não pode. Quem está formando bons profissionais e quem não está formando bons profissionais. Tá? E eu já dei aula numa das melhores escolas do Brasil, considerável. Tá? Que é a Odesc, pública. Eu já dei aula. Lá. E eu sei que saem muitos alunos bons, né? Mas saem muitos alunos também que não são tão bons assim. Então, não é a faculdade que forma o aluno. É o aluno que faz a faculdade. Assim como de escola particular, saem excelentes alunos. Tá? Infelizmente, não é a maioria. Estou falando só verdades aqui, né? Se não gostou, tem outros canais aí também. Pra você seguir. Tamo junto. Vamos lá. Vou começar aqui. A medicina está no mesmo nível, Mariana. É pura verdade. A medicina está indo para o mesmo lado. Virou uma lenda, uma venda legalizada de pão. A diferença que eu percebo, tá? Posso estar enganado. Mas eu vejo que o conselho de medicina fechou várias escolas já. E isso não aconteceu na veterinária. Beleza? Uma prova estilo OB seria interessante muito, Carol. Seria muito interessante. Eu acho que já ia dar uma filtragem grossa no negócio aí. Tá? Kaique, tamo junto. Então, eu vou começar a abordar as dúvidas, tá, pessoal? Dos seguidores que deixaram lá na caixinha do Instagram. É, a gente usa aquela caixinha. Aquilo lá é uma forma excelente de a gente se comunicar. Mas eu também vou priorizar e responder algumas dúvidas que podem surgir aqui, quem está ao vivo comigo. Tamo junto? Tamo no mesmo pace? Então tá. Vamos lá. Corpo estranho. Foi a primeira pergunta. Lógico. Estamos falando de radiologia abdominal. Vamos falar de corpo estranho, tá? Primeira coisa. Qual é a definição de corpo estranho? Médicos veterinários formados. Qual é a definição de corpo estranho? Corpo estranho, para quem não sabe, são objetos que não fazem parte da dieta normal do animal. Que eu não gosto de usar esse termo. Tá? Médicos veterinários. Se você usa o termo animal, porque eu sou animal também, eu gosto de usar o termo paciente. O homem é o único animal que pensa que não é animal. Que pensa que pensa. Mas nós somos animais. Então, assim, corpos estranhos são objetos que não fazem parte da dieta normal do paciente. A gente está atendendo o nosso paciente. Tá? Não gosto de usar animal. Até quando eu vou escrever artigos, eu não boto animal. Eu boto cães, gatos, paciente. Né? A deusa fez a prova e passou em 2006. Uma salva de palmas para a deusa. Vamos ser inclusivos. Palmas sem barulho. Porque a pequena está dormindo aqui. Hoje no Brasil, estudante de veterinária é classe média alta. E o médico veterinário é classe média baixa. Tem algo errado aí. Pô, André, uma boa reflexão. Boa reflexão. Gostei. Gostei. Então, assim, quais são os exemplos de corpo estranho? Agora que a gente já definiu o corpo estranho, né? Que é objeto que não faz parte da dieta normal. Quais são os exemplos comuns de corpos estranhos? Tá? Pode ser não linear. Olha que legal. Não linear. A gente costuma falar de linear, mas não linear a gente não usa, né? Corpos estranhos não lineares. Né? Como espiga de milho, osso, pedra, brinquedo pequeno, até alguns pedaços de tecidos. Tá? Os objetos estranhos, os corpos estranhos lineares, eles, normalmente, eles são os fios. Os fios, né? Então, assim, um fio de tecido, né? Deixa eu ver. Corpo estranho vai ser o de muitos de nós após sair da pantania. É, eu já sou um corpo estranho. Aqui no planeta Terra, eu sou um corpo muito estranho. Né? Quem é corpo estranho aí? Ó, o Zig também passou. Show, Zig. É que vocês são aí. O Zig acho que é da Rural, né, Zig? Altas de escola. Cabo de carregador. Boa, Samuel. Tudo que é fio. Tá? Tá beleza, galera? Triste, porém verdade. É nóis, Kaique. Triste, porém verdade. Tá? Então, assim, ó. O corpo estranho não linear e o linear. O corpo estranho linear geralmente produz obstruções parciais, só que eles apresentam maior risco de perfuração. Fala a verdade. Quem já te falou isso antes? Muito top, né? Corpos estranhos lineares produzem obstruções parciais, mas eles têm mais risco de perfuração. Né? Lógico, a gente engolir um prego comparar com o linear não vai bater. O prego pode romper mais. Mas isso é numa média, tá? Embora os corpos estranhos possam se alejar oralmente, ou seja, mais próximo ali do estômago, no intestino, embora os corpos estranhos possam se alojar oralmente no intestino, aproximadamente, olha que interessante, pessoal, 66% dos casos, 66% dos casos vão acontecer no jejum. Silêncio total. Até o meu computador parou de fazer barulho. Eu acho que ele se impressionou com essa informação. Tamo junto, tá? Então, assim, a intervenção cirúrgica é o ideal, né? Pra remover o corpo estranho, tá? Mas quando esse corpo estranho tá no cólon, muito difícil a gente... a gente... quando o corpo estranho tá no cólon, muito difícil passar por um procedimento cirúrgico, porque o cólon, ele tem o maior diâmetro relativo ao intestino delgado, então ele tem o menor risco de obstrução luminal. Entenderam, galera? Pô, tem uma galera no Insta aqui, galera, também reconheço vocês, tem uma galera no Insta aqui, deixa eu ver se perguntar alguma coisa. Não. Só entraram e estão de bizu. Ninguém perguntou nada, não. A galera aqui do YouTube tá bombando. Então tá, estamos no mesmo pace do corpo estranho, informações importantes, vamos avaliar um caso, porque hoje o nome do programa é radiologia na prática, né? Então vamos falar sobre radiologia na prática. Esse, pessoal, é um SRD com dor na palpação abdominal, temperatura de 36 graus, e o abdômen tá distendido. Eu vou precisar da ajuda de vocês aqui. Beleza? Vamos me ajudar aqui, então. Olha esta radiografia. Esta película radiográfica está muito boa, mas não há muito achados radiográficos. O que vocês estão achando? Eu quero informações. Vamos supor que eu sou advogado, esse é o meu cão, eu tô ali no ouvido de vocês, baforando, pedindo uma resposta. Quero uma resposta. E agora? Chegou a contra-regra. Chegou a contra-regra. Russo, vem cá, Russo. É o rock, não? É o rock, é do Silvio Santos. Eu sou da Globo, do Faustão, né, filho? Ah, tá. Eu sou Silvio Santos também. Silvio Santos. Rock? Rock? Caravana da onde? Adivinha a cor do roupão da Lívia? Ela não apareceu. Quem sabe a cor do roupão da Lívia? Quem sabe? Coloca aí. Achando alças com formatos diferentes. Muito bom, Marina. Assite, Sheila, Nup. Acho que o K é mudo. Nup. Tá. Malas. Corpo estranho linear, da língua até o colo. Bruto e malas. Porra. Rosa. Rosa pink, mostra. Rosilene. Rosilene. Ó, Rosilene. A Rosilene não conhecia esse roupão dali. Tem corpo estranho? É, verdade. Tem, Malas. Parece que tem, ó. Tem umas áreas aqui, ó. Super weird. Vamos pra outra? Vou ajudar vocês, ó. Corpos estranhos. Mas esses corpos estranhos, assim, pequenos, né? Estranhos. São realmente estranhos, como nós. Toda pink é nós, Camila. Leonardo tá aqui, Mariana tá aqui. Show de bola. Turma. Eu não ouvi nenhuma resposta muito boa ainda. Esse paciente, ele tá mal. Tem um cão nessas espondilosas. Verdade, Caíque. As quartas usamos rosa. Tamo junto, Bianca. Eu tenho vermelho. Pessoal, eu quero respostas. Diâmetro luminais não semelhantes. Ô, Zé de Goiânia, meu querido amigo. Cara, Zé é foda. O Zé é aquela pessoa foda. Tamo junto, Zé. Tô sem foco ou será só o seu? Será que tá sem foco? Não, deixa eu te ajudar aqui, vai. Ah, tá. Então, deixa eu dar um zoom. Respostas, hein, time? Quero respostas. Ó, vou te falar que eu não gostei. Ah, Vinícius. Ah, Vinícius. Mandou muito bem, meu querido. Mandou muito bem. Mandou muito bem. Palmas para o Vinícius. Tila, Tila também mandou bem. Palmas, palmas. Não, somos inclusivos. A palma é sem barulho. Hoje a palma é sem barulho. Inclusivos. Boa. Tila e Vinícius mataram a palma. Gente, assim, ó. Vocês podiam ver um alienígena dentro da alça. Vocês podiam ver um parafuso, uma chave de fenda, qualquer coisa dentro da alça. Isso nunca seria mais importante do que o pneumo peritônico. Então, foca no que é mais importante. Sacou? Então, olha só. Aqui a gente tem corpos estranhos, beleza? Mas tem pneumo peritônico. Para quem não viu, essa área radiolucente, envolvendo, contornando os órgãos. Isso é uma poesia em forma de radiografia, meu gente. Entendeu? Sabe aquela poesia que você pega, você lê e você não entende nada? Ai, meu Deus do céu. Às vezes, a gente olha para uma radiografia e se sente assim. Gente, essa sacada é boa para anotar, hein, meu? Né? Então, assim, olhar a radiografia é aquela que tu não sabe, é aquela poesia que tu não entendeu. Né? Por exemplo, uma poesia que todo mundo entende. Fácil. O gato cagou no mato. É fácil. Todo mundo entende. Não tem... É o corpo estranho e o rádio opaco. O gato cagou no mato. Agora, aquela poesia foda. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Aquela poesia foda. Rubem Alves. Tá? Ninguém tem... É assim, eu adoro ele, tá? Ó, o herói. No centro do universo está Cristo, o grande herói. É um jovem de corpo escultural e, sobretudo, esse rosto é belo. Todos os heróis são belos. Né? A saga do herói segue sempre o mesmo script. Esse aqui é o Rubem Alves. Eu peguei para o meu parágrafo que é fácil. Aqueles que pensam que os regimes comunistas da Europa Central da obra são exclusivos de criminosos. Entendeu? Ninguém entende isso aqui. É muito difícil. Então, é aquela radiografia complicada. Entendeu? Dá para identificar gás na lateral? Lógico, Renata. Renata, tá aqui, Renata. Olha só como está escura essa imagem. Olha só como está contornando o rim. Essa radiopacidade ventral na lateral. Boa, Sheila. Eu ia falar sobre isso. Isso é peritonite. Porque tem peritonite. Se rompeu, tem peritonite. Peritonitis, em inglês. Em espanhol, como é que é? Ah, não sei. Peritonitis. Cadê a Anaís? A Anaís está no Rounds, né? Ah, tá. A Anaís está no Rounds. Tá? Eu acabei de sair do Rounds. Não tinha acabado ainda. A gente está... Acho que tem um pouco de líquido livre à direita. Perto dessa área com pneu peritone. Então, é possível que tenha líquido livre. É possível que tenha o baço também ali, né? Aprendendo, dando risada. Tamo junto, Mariana. Tá, pessoal? Então, é isso. Tá? E olha o que aconteceu com esse cão. Então, assim, ó. Vamos concluir. Vamos ser ninja. Eu quero que vocês me ajudem, ó. O que a gente faz com um paciente desse? Qual que é o próximo passo? Pra esse paciente? Next step for this patient. What is the next step for this patient? Sempre vai ser nas laterais ou pode ser só na... Ou pode estar entre emendas alças? O líquido livre ou o gás, Jorge? Fala pra mim. É que tem um delay aqui no... O Carol já respondeu. Abre. Estabilize e abre. Intervenção cirúrgica imediata. Show. Láparo. Cirurgia. Stop. Top. É isso aí. É isso aí. Tá? Então, olha o que aconteceu com esse paciente. Plim! Ah, o gás... Vamos ver o gás, então, da Jorge. Nas laterais, o líquido vai descer. Vai pesar, o líquido vai descer, vai vir pra cá, o ar vai subir. Então, por isso que a gente tem gás aqui. Existe um estudo mais antigo, pessoal. Olha que interessante essa informação que eu vou passar pra vocês, tá? Existe um estudo mais antigo que fala que a lateral esquerda, no feixe horizontal... Então, tu bota o paciente de pé, faz o feixe horizontal, né? Látero, lateral, horizontal. Seria melhor pra identificar o pneu peritônio. Seria mais acurado. Mas saiu um estudo recente agora, mostrando que não é bem assim. Não precisa. Na lateral normal, no decúbito normal, né? Deitado, você pode encontrar isso também. Jorge, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas a gente tem gás tanto na lateral, né? Muito gás aqui contornando, como aqui também na VD, contornando o fígado, né? Bem bonito aqui. Aqui o baço estranho. Então, provavelmente tem líquido livre aqui, pessoal. Se não der pra entrar em cirurgia imediatamente, arriscaria uma punção para liberar o gás? Ou o risco de perfuração seria muito grande, mesmo guiado por ultrassom? Bom, nesse caso, Sheila, eu não acho que tenha um gás muito acentuado, assim, que você poderia melhorar a condição do paciente fazendo a trocaterização. Então, eu esperaria a cirurgia. Se o paciente está com o abdômen muito distendido, talvez liberar um pouco com a agulha pode ser. Como assim fazer a projeção lateral com o animal em estação? Samuel, você vira a ampola de raio-x e não o paciente. O paciente está em pé e você faz um feixe horizontal. Bum! E aí você vai ver o gás que sobe. O gás não salvaria o paciente. É isso aí, Vinícius. Tamo junto. Beleza, Georgia? É nóis. Sem sacanagem, hein? Não tô de sacanagem, não. Falou? Tamo junto. Tamo junto. Pô, galera, olha só. 110 pessoas, hein? Enchemos um auditório aqui de veterinários comprometidos. Tem mais um monte de gente aqui no Insta. Tamo legal pra caramba. E olha só o que foi retirado desse paciente. Buxa, 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 buxa. Lembra que os radiopacos, é o corpo estranho que a gente consegue, e os corpos estranhos radiolucentes, a gente não consegue, então, ver. É isso aí, Georgia. Vira o colimador. Tamo junto. Galera, dúvidas nesse caso? Tá top, né? Tá top. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Qual a curácia das radiografias? Qual a curácia das radiografias para corpos estranhos? Pô, isso aqui, só isso aqui já daria uma aula. Mas eu vou resumir. Eu vou resumir. Não é boa. Curácia não é boa. Zé, não agrega, Zé. O estudo mais recente, essa de horizontal, não agrega muito. Faz a normal mesmo. Se você é pica, você vai conseguir ver na lateral. Precisa ficar virando e remexendo o cachorro, não. Faz o que você está acostumado mesmo. Sim, mas poderia ser um procedimento emergencial. Poderia, Sheila, mas sem muito impacto. Eu entendo o que você quer falar, você quer ajudar com o que você tem ali na hora, mas não é realmente o que vai ajudar o paciente. Porque não é uma grande quantidade de águia. Não é uma torção gástrica. que a pressão do estômago está causando alterações hemodinâmicas por compressão do vaso. Não é isso que está acontecendo aqui no peritone. É toda peritonite. Talvez, dependendo do caso, a perda de sangue que está acontecendo, que tem que ser corrigida. E não um gás. Sacou? Estamos juntos? É nóis, Sheila. Uou! Eu não sei para que foi esse uou, Maitei, mas tudo bem. Vamos lá. Qual a curaça das radiografias dos corpos estranhos? Vamos lá. Então, o comprometimento sistêmico grave, né? A morbidade, a mortalidade que pode resultar da obstrução do corpo estranho e intestino delgado justifica um diagnóstico rápido e preciso em uma intervenção cirúrgica emergencial. Então, o corpo estranho tem uma morbidade e mortalidade consideravelmente alta se ela não for diagnosticada rapidamente. E assim, radiograficamente, você pensando como um radiologista, você tem que entender sobre a fisiopatologia da doença. Pouco se fala sobre isso na medicina veterinária. Corpo estranho, corpo estranho, tem que pegar, tem que tirar, está obstruindo, não está. Mas a fisiopatologia da doença, você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, vamos entender da clínica do paciente. Vamos entender que um paciente com corpo estranho vai ter uma clínica que não é tão específica, mas ela direciona. Então, qual é a clínica de um paciente com corpo estranho? Início agudo de vômito, anorexia, dor abdominal e histórico de ingestão discriminada de algum tipo de alimento, pica, pica lotreofagia, o apetite depravado. Mas, assim, esses sinais clínicos, eles podem ser apreciados em várias formas, em várias doenças. Então, a imagem vai ser crucial para elucidar a causa. Sacou? Tá, corpo estranho, maravilha, eu tenho sinal clínico de vômito, emagrecimento, sei lá, início agudo, tal, tal. Isso pode acontecer em várias doenças. Mas a imagem ajuda a determinar a causa. Ou seja, tu tem que entender de imagem. Ponto. A imagem vai falar o que está acontecendo na maioria dos casos. Tá? Então, assim, tradicionalmente, radiografias abdominais em três incidências, nem sempre se faz as três, mas é o diagnóstico de escolha para avaliar esse corpo estranho, né? A presença de gás, dilatação de alça, o clássico achado de duas populações de alça. Certo? Então, um objeto estranho radiopaco, ou formas intestinais anormais, ou pliçamento de alça, empilhamento de alça, alças dilatadas, são diagnósticos que nos ajudam a determinar o corpo estranho e o consequente processo obstrutivo. Sacou? Então, maravilha? No entanto, olha que interessante, pessoal. Vamos continuar falando sobre isso. No entanto, o diagnóstico radiográfico de obstrução intestinal, com base apenas na dilatação intestinal, é pouco sensível. Pouco sensível. Apenas 45% a 55% de especificidade, quando a gente encontra pequena dilatação. Interessante isso, né? 45% a 55% em caso de pouca dilatação. Vamos progredir, vamos progredir. Então, quais são os estudos mais atuais que falam sobre isso? E agora eu vou falar pra vocês coisas bem importantes, tá? Pode acontecer que o cão não tenha dilatação de alça, tá? E pode acontecer que o cão não tenha detalhe peritonial. Vocês estão comigo? Manda um salve aí, acorda aí. Manda aí, que eu tô sozinho aqui com a Lívia, de roupão rosa. Ela tá no Insta. Tô respondendo mensagem que eu não conseguia responder. Respondendo mensagem. Então, pode acontecer que a gente não tenha dilatação, pode acontecer que a gente não tenha detalhe peritonial, tá? Pode acontecer que o paciente seja muito magro, pode acontecer que ele tenha peritonite ou efusão peritonial, que vai interferir na identificação das alças intestinais. E olha só que interessante. A diversidade do tamanho corporal entre os cães resulta em uma variável altamente variável. Conseguiram entender o que eu tô falando? Tá fazendo sentido pra vocês? Salve, Hélio! Mandou bem no caso, hein, Hélio? Porra! Pneumonia urêmica. Pneumpatia urêmica. Matou a pau, hein? Aquele estômago tava dando sinal, né? Mandou bem. Eu tava no rounds da IBRV com o Hélio agora, tá, gente? Tá? Então, olha só que interessante essa frase, pessoal. A diversidade do tamanho corporal entre os cães resulta em uma variável extremamente variável na avaliação das alças. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tá? Para contabilizar essa variabilidade, o que a gente tentou fazer? Os radiologistas tentaram fazer. Comparar com a coluna vertebral. Então, eu vou lá na quinta vértebra, né? E comparo, assim, o corpo médio da quinta vértebra, em cães, isso, tá? E comparo com o lúmen, com o diâmetro intestinal. Em cães, a proporção não deve exceder 1,6. Assim, pessoal, eu já fiz uma live sobre esse assunto, eu só tô resumindo aqui, tá? Mas, no entanto, essa sensibilidade é 66%. É quase igual virar uma moedinha. Então, assim, eu não uso isso. Eu não uso, eu não comparo com a L5. Eu uso o meu olho. Tá muito grande? Deve ser um processo obstrutivo. Não tá muito grande? Não deve ser, tá? Então, é isso que a gente faz na análise. Agora, agora, mais importante, tá? A literatura recente, que é o estudo recente, que eu já fiz uma live sobre isso também, tá? Sugeriu uma relação maior que 2,4 na presença de dilatação segmental. Ou seja, tu tem duas populações de alça e uma tá 2,4 maior, aí tu consegue uma sensibilidade de 74% ou 92%, que é um pouco melhor. Ou seja, tem que estar muito dilatado. Se tá muito dilatado, tu nem precisa ficar comparando com nada, né, gente? Você vê a alça lá, dilatadona, fala, cara, essa alça não é pra estar tão dilatada assim. Tem um processo obstrutivo. Tá? Especificidade aí de 70% a 84% pra obstrução intestinal. Então, assim, viu-se, né, que a alça pode estar dilatada em, por exemplo, enterite aguda, inflamatória infecciosa ou não infecciosa, hílio paralítico. Então, não dá pra ir só por aí, tá? Contraste com o intestino delgado, o diâmetro do intestino grosso, ele é comparado com a sétima vértebra lombrae e não pode exceder 1,5. Mas eu também não uso isso. Se eu vejo um cólon muito grande, eu falo megacólon. Se ele tá mais ou menos grande, ele é um cólon grande, mas não é um megacólon. Então, assim, tenho salvo no Insta e vejo direto. Tem que ser menor que 1,6 ou 1,8. É, isso aí. Show de bola. Além da imagem diagnóstica, né, análise do sangue, que revela uma alcalose metabólica hipocrolêmica e hipocalcêmica, hipocalêmica, desculpa, hipoclêmica, hipocalêmica, são comumente identificados em pacientes com obstruções gastrointestinais. Ou seja, se o paciente está com uma alcalose metabólica, ele tem pouco cloro e ele tem pouco potássio no sangue, isso é indicativo de obstrução gastrointestinal superior. Por quê? Porque as secreções gástricas ricas em ácido clorídico e potássio são sequestradas para o lúmen devido à hipersecreção e reabsorção prejudicada. E aí, estão perdidas no vômito também. O que vocês acharam dessa informação? Legal, né? Top. Então, hipocloremia, hipopotassemia, paciente com vômito, obstrução intestinal, né? Mas vômito também, profuso por outras causas, pode fazer esse achado. Show de bola? Show de bola, show de bola. Vamos lá. E esse é um caso bem interessante que eu peguei na internet, na Veterinary Practice News. Tem uma história, tá, pessoal? Eu trouxe porque eu achei bem interessante. O que vocês acham que está acontecendo aí? Olha só, show, muito top. Palminhas, obrigado. Áurea, muito top. Tamo junto, galera. O que vocês acham que aconteceu com esse paciente aqui que eu estou mostrando para vocês? Ave Maria, coitado. Primeiro, eu vou dar uma dica. É uma píton. Tá? Esse caso é uma píton. Não é um caso meu, peguei na internet, mas tem uma história esse caso e aí eu enchei interessante. Cobra engoliu um cachorro, o Samuel falou quase, 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 quase. O que aconteceu nesse caso? Vou contar a história para vocês. Vocês estão vendo que tem um colar aqui bem valioso, né? Colar chique. Então, a píton apareceu, cachorro com colheira, quase, quase, quase acertaram. Olha só a história desse caso, pessoal. A píton apareceu com um abalamento, né? Estranho. E o proprietário da píton levou para o veterinário e falou que ela estava longe de casa. Ele devia ter uma casa gradeada e ela ficou longe de casa por volta de uma semana. E voltou no dia anterior à consulta. Aí ele viu que ele estava com a barriga meio abaulada e tal e levou no veterinário. Então, assim, e a píton era normalmente alimentada com ratos, né? Ratos criados ali na propriedade do dono. E aí, o que que aconteceu? Ele levou, fez a radiografia e o veterinário falou ó, não é nenhum rato. Isso aí não é nenhum rato. Aí o proprietário perguntou como que você pode dizer? Aí o veterinário falou ó, eu expliquei a anatomia, a estrutura óssea e eu falei também que nenhum rato usa um colar de joias. A Fernanda já viu essa história, né? A Fernanda já viu essa história. Então, é um gato, tá, pessoal? E aí, era um gato que a cobra comeu. Aí, dois meses depois, dois meses depois, ele estava jantando, ele estava jantando com um casal de amigos e ele contou essa história para o casal de amigos. Porra, atendia uma cobra e a cobra tinha comido um gato. E aí, o que aconteceu? A mulher do amigo começou a chorar copiosamente. Falando que o gato dela, a Siamês, tinha sumido na mesma época que ele atendeu essa cobra. E aí, ele foi checar sei lá, na internet e viu que o proprietário da cobra e o casal de amigos eram vizinhos. Meu Deus do céu. Essa é a história da cobra que comeu um gato e não podia. Que tal, hein, Renata? Que tal? Olha, vou falar o real, tá? Acho que o gato deu bobeira. Ah, não sei, né? Não sei também. Não sei, às vezes ele está dormindo. Eu acho difícil, né? Porque a Piton, ela fica quietinha ali e dá o bote, né? Então... O que vocês acham, molão? O gato estava dormindo ou o gato deu bobeira? Hein? O que vocês acham? Não sei. A Luana seria facilmente comida própria. A Luana, ela não sai de casa, ela tem 20 anos, ela faz o que ela quiser na vida dela. Ela que mana. Ninguém vai mexer com a Luana em outra. Ela não usa colar porque ela alérgica a ouro. Ah, é verdade. Tinha esquecido de ser alergia. Pobre gato. A coleira saiu? Assim, não temos fotos, Laísa, mas fortemente acreditamos que sim. Tá? Gato deu bobeira. Certeza, Samuel. O gato estava dormindo. A Ariane falou, gato estava dormindo. Pode ser, pode ser. É, agora... Eu vi aqui... A Carolina é mais... Eu tenho mais sabedoria do que ela está falando. Mas essas alças intestinais... Ah, pensei que ela falasse o gato estava dormindo. Ah, essas alças intestinais da Piton alterada, mas assim, né? Pô, comeu um gato inteiro. Comeu um gato inteiro, algum colar. Até a minha tá alterada. Tá meio empilhada essa alça, né, Carol? Tá meio empilhada. Assim, pessoal, não teve relato da defecação da cobra, se ocorreu tudo bem na digestão, mas, enfim, eu cheguei até no que o veterinário descobriu depois. Foi aí que eu cheguei na história. Tá? Tadinha. Show de bola. E aí, Carol, tá obstruída essa cobra? Gato domiciliado perde o instinto, coitado. É assim, pessoal, eu julguei o gato, tá? Eu achei que ele tinha andado bobeira, mas agora faz sentido pensar que a Piton era o capeta. É. Faz sentido pensar também que a Piton podia ser o capeta. Enjuou de comer rato. Enfim, né? Vamos chorar pelo gato, porque, assim, é uma história triste. É. História triste. Mas a gente não pode se apalar, não pode se compadecer, né? Não é jornal nacional isso aqui. Vamos lá. Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui, já que estamos falando de cobra e gato, vamos falar de gato agora. Então, esse é o Yogi. Yogi, ele é um gato de um ano, tá? Que foi, chegou no hospital depois de muitos vômitos. o proprietário falou que ele gosta de comer prendedor de cabelo, aquelas borrachinhas de cabelo. A Lívia deixa por tudo na casa, né? É pra garantir que eu posso prender a cabelo. Esse dia eu fui comer ali, peguei a concha do feijão, tinha um ali. Ah, mentira! Para! Da onde? Ai, ai, eu achei que era um anel de cebola na salada. Não é? Tá. Então, o Yogi, ele comia, né? Ele gostava de comer prendedor de cabelo. Aí, o que acharam no Yogi? 30 prendedores de cabelo. 30, apenas 30 prendedores de cabelo. Então, esse é um processo obstrutivo muito importante também que aconteceu no Yogi. Maravilha? Vamos pra outra pergunta de seguidor? Olha aqui, esse é o prendedor de cabelo do Yogi. Olha só, o que saiu do Yogi? Bruto, hein? Caramba! Muito bruto, muito bruto, muito bruto. E em discepção, perguntaram pra gente, algum aspecto clássico? Bom, intercepção era prendedor de cabelo também, Chão. Intussuspção, depois a de boia regurgitou o gato no Instituto Vital Brasil. Jesus! Show de bola! Olha só, pessoal, vamos falar sobre a intercepção, então. Tá? O que a gente pode falar sobre a intercepção? Anota aí. A intercepção, ela é conhecida, né? Por um segmento de alça que envolve o outro, tá? Referindo-se particularmente a um segmento virado para dentro do outro. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a intercepção também é chamada de intestino telescópico. Olha que interessante. Alguns autores chamam de intestino telescópico. E em cães é conhecida como um loop de intestino invaginado, que é o índice sucepto, dentro de um loop adjacente, que é o índice sucipiente. Então tem o índice sucepto e o índice sucipiente, que é o recipiente da intercepção. Assim fica fácil lembrar. A fisiopatologia exata, definida da intercepção, ela parece um pouco incerta, tá? Mas ela já foi vista em sequela de várias condições, como corpos estranhos, lineares, né? Ou não. Infestações parasitárias, gastroenterites, já foi vista em enterite induzida por vírus, como a parvovirose, já foi vista em leptospirose, massas encontradas no lúmen do intestino, principalmente as massas interluminais, tá? descrição dos achados radiográficos e laços de cabelo. Presença de várias estruturas, várias áreas, indicando corpos estranhos, intraluminais, no estômago, aferindo um processo obstrutivo gástrico. Essa é uma forma de falar, tá, Sheila? Mas existem várias. Não dá pra afirmar o que era ali dentro, né? É, não dá pra afirmar. Mas pelo histórico, pode presumir que pode ser um corpo estranho. Mas eu tô encanada que os meus prendeiros de cabelo estão subindo. Pode ser que a Luana esteja comendo tudo. Alguns estudos também demonstraram, pessoal, uma correlação entre a intercepção e a doença inflamatória intestinal. No entanto, nenhuma causa incitante é sempre evidente na intercepção, tá? Então, as radiografias abdominais e as radiografias contrastadas, elas podem ser úteis nas intercepções intestinais. Contudo, os achados radiográficos são inespecíficos. Essa é a resposta. Não tem um aspecto clássico. Existem alguns achados como o sinal de garra. Existem alguns achados como a bobina, né? O achado de uma bobina que podem predizer ali que tem uma inscepção. Mas eles podem acontecer em outras situações. E a ultrassonografia é considerada um método diagnóstico acurado para substituir a radiografia no diagnóstico de inscepção tanto em humanos quanto em cães, quanto em animais. Tá bom, pessoal? É uma imagem bem bonita e clássica na ultrasson. Melhor a ultrasson, é isso aí. Então, olha só. Vamos mostrar esse caso para vocês. Olha que caso interessante. É um SRD com perda de peso. O caso da Alison, lá da faculdade de Davis. A gente consegue ver nesse caso, basicamente, né, pessoal, que há uma perda de detalhamento intraabdominal, porque ele é um paciente já muito magro, ele não tem gordura para contrastar com os órgãos, e a gente vê que existem alças além do cólon que estão dilatadas. Né? Existem alças que estão dilatadas. Então, não é fácil de ver isso para quem está começando, mas o que a gente pode dizer se eu fosse laudar esse paciente? Eu ia falar que ele tem perda de detalhamento serosal, eu ia falar que ele tem vários segmentos de intestino delgado preenchidos por gás e distendidos por gás que parecem que tem um padrão um pouco plicado, né? Um padrão um pouco estranho, principalmente aqui nessa região, tá? O estômago está preenchido por ingesta, mas granular, e também chega no dodeno, essa ingesta que está aqui, o dodeno, pessoal, tá? E existe uma área convexa de tecido mole entrando no abdômen dorsal, aqui parece que tem uma coisa entrando na outra, tá empilhada essas alças aqui, não está legal, tá? Não está legal essa região aqui no abdômen dorsal. E aí eu ia falar que esses segmentos de alças distendidos podem indicar um processo obstrutivo, talvez a intercepção seria um diagnóstico diferencial, tá? Então, o corpo estranho linear também pode estar presente nesse caso, pelo por esse aspecto mais explicado das alças, tá bom? E a perda de detalhamento é provavelmente por conta da condição corporal pobre desse paciente, mas é possível que tenha uma infusão peritonial também, e aí o ultrassom pode ser útil nesse caso. Esse era um caso de um corpo estranho linear, tá? causando múltiplas intusscepções, que era isso aqui, ó, tá? Então, um corpo estranho linear causando múltiplas intusscepções, né? No intestino delgado. Aqui a gente tem nas áreas, nas setas pretas, as intusscepções. Tá? Um caso bem interessante lá da Alisson Zwingeberger. Maravilha? Top, 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 top! Então, vamos para outra dúvida que eu gostei bastante de ter recebido, que é a úlcera gástrica. Bom, o que a gente pode falar sobre a úlcera gástrica, pessoal? Que em cães, as úlceras não perfuradas vão dar negativo nas radiografias, mas podem dar positivo na ultrassonografia. E a tomografia consegue discernir as duas, tanto a não perfurada quanto a perfurada. Tá? Em cães com úlceras perfuradas, as radiografias vão ser positivas para gás peritonial. Então, assim, esse estudo que eu vou mostrar para vocês, e para quem não sabe, eu vou colocar esses estudos lá no nosso canal do Telegram. Então, hoje, para quem está aqui, vai receber já essa informação, no canal do Telegram eu vou colocar quatro artigos, acho que são quatro artigos que eu selecionei dessa live para estarem lá no nosso canal do Telegram. Então, eu vou colocar os artigos que eu me baseei para responder as perguntas de vocês também. São artigos bem recentes, tá, pessoal? Artigos bem legais, vale a pena a leitura sobre esses assuntos que são rotina para quem trabalha com diagnóstico climático. Então, nesse artigo, ele fala que a tomografia é sensível para detectar os dois. E essas fotos que eu vou mostrar para vocês agora são desse artigo. Olha que interessante essa imagem, pessoal, de um paciente com úlcera que foi identificada no raio-x. Esse é um estudo que ele viu 82 cães, tá, que foram confirmados ou na necrópsia ou na endoscopia ou na cirurgia que tinham úlcera gástrica e eles compararam com os exames prévios que eles tinham feito. Então, esse é um exemplo radiográfico dos sinais radiográficos de uma úlcera não perfurante, que não perfurou, tá? E perceba que na incidência vento dorsal aqui mostra uma massa, né, uma massa nessas setas aqui com um gás dentro dela, né, mostrando que tem uma úlcera ali, tá? Muito interessante essa imagem e vai estar lá no artigo para vocês, tá, pessoal? Muito bonita. Então, aqui, ele dá a lateral, né, mostrando o outro exemplo que a gente pode ter de úlceras perfurantes e essa incidência horizontal, né, feixe horizontal que a gente vai ter no pneu amperitônio, tá? Mas o estudo mais recente mostrou que não é necessário. Então, essas linhas de gás solto aqui, ó, mostram que tem uma úlcera, né, tem alguma ruptura do intestino ou do trato gastrointestinal nesses casos. Muito interessante, né, pessoal? Fala a verdade. Muito massa, muito massa mesmo. Top. Maravilha? E filhotes, né, que foi uma pergunta para a gente. Filhotes, assim, eu vou responder bem rápido, bem simples, né, o filhote, ele, ele, a gente vai ter menos detalhe, né, no peritônio desse filhote, por quê? Porque ele não tem a gordura normal, ele tem uma gordura chamada gordura marrom, e ela é uma gordura mais densa, e essa gordura mais densa, ela não vai contrastar com as alças, ela vai dar o sinal de silhueta, porque ela tem a mesma densidade, aí o raio-x não vai conseguir ter esse contraste. Isso a gente observa também, por exemplo, em pinguins, golfinhos, eles têm uma gordura, né, mais densa, e aí a gente não consegue, por exemplo, fazer um bom raio-x desses pacientes, tá bom? Legal? Então, esse é um paciente, é um, que eu tô mostrando pra vocês aí, é um labrador de cinco meses, até que ele tem bastante contraste com o labrador, mas ele tava vomitando por 24 horas, e aí a gente pode ver que ele tem vários segmentos de alça que estão aplicados, eles estão amontoados, né, empilhados, né, e eles estão, assim, mais na porção ventral do abdômen, aqui também, tá, e eles estão discretamente dilatados também, tá, então, esse é um corpo estranho linear, tá, que tá fazendo isso aqui, aqui tá a VD desse paciente, tá, então, na VD, eu não acredito que traz tão mais informações do que na lateral, mas ela mostra outros sinais desse labrador de cinco meses que tá com um processo obstrutivo. Super interessante, obrigado, gente, CRMV positiva é nóis, galera. Show de bola, aconteceu igual um bloodhound meu, olha só que interessante, né, Fê? CRMV positiva é brabo, né, people? Vamos pra nosso caso, né, de um golden de cinco anos, eu peguei esse caso agora da Unirádio, né, eu fui lá no nosso arquivo e digitei a pergunta do nosso seguidor, a palavra-chave da pergunta do nosso seguidor pra pegar um caso pra vocês, então, a gente tem um golden de cinco anos aqui, gestação e parto de três filhotes natimortes aproximadamente uma hora antes dessas projeções, onde tu consegue os audiobooks que começou no início da live? Vinícius? YouTube? YouTube, tem um monte de audiobook gratuito lá, tá? Tem o Audible também, mas esse tem que pagar. Ah, e tem um negócio chamado Resumo Cast. Resumo Cast é bom também. Que é o resumo dos livros. É, mas eu gosto de ver o livro inteiro, entendeu? Eu sou meio... É, eu já sou mais ansiosa, gosto de um resumo. Referência pelo lado, se tiver que escolher... Não, não tem preferência, tá, Deusa? Mas o lateral esquerdo parece ser melhor. Os estudos mostram isso. Beleza, people? Então, esse é um golden, ó. E olha só esse caso aqui, ó. Olha que interessante e bonitinho esse caso, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem melhor. Olha que massa esse caso que a gente pegou na tele. Compara um paciente, né, desculpa, compara um feto com o outro. Olha como eu tenho um feto grande aqui. E olha como eu tenho um feto bem pequenininho aqui, ó. Legal, né? Feto bem pequenininho. Estão conseguindo ver, pessoal? Então, esse é um feto mumificado, né? Então, aqui tá o laudo, né? Gestação de dois fetos com mais de 45 dias de vida, mumificação fetal de um feto, sugere-se ultrassinografia abdominal pra melhorar a viabilidade fetal. Sempre é bom sugerir. Dois tamanhos de bebê. Isso aí, Mariana. Legal, né, pessoal? Então, o feto mumificado, por que que eu coloquei aqui pra vocês esse laudo? Porque a gente recebeu essa dúvida. Fetos mumificados, né? O que que eu posso falar sobre eles? Bom, feto mumificado é um assunto bem bacana. Eu, inclusive, relatei o primeiro caso de mumificação fetal hemática em equinos da literatura. Foi um dos primeiros artigos que eu fiz. Então, é um assunto bem bacana, assim. E esse é um artigo que eu vou colocar lá no Instagram também, que mostra um estudo, de uma mumificação fetal bem atípica, uma coisa mais estranha aqui. Uma mumificação fetal que viram na tomografia, na ultrassonografia. Então, bem legal esse caso. E uma aparência, uma gestação mais ectópica de uma mumificação fetal. Então, esse artigo vai lá pra vocês também. Beleza? Mumificação fetal, o que que a gente vai ver na radiografia? Um feto pequeno, normalmente em formato de C. Então, é isso que a gente vai ver. Esse é um caso atípico, por isso que eu vou colocar lá na comunidade, no canal do Telegram pra vocês. Maravilha? Show de bola? E a última dúvida que a gente recebeu falou sobre morte fetal. Bom, morte fetal, pessoal, a gente pode, assim, praticamente, resumir em três aspectos, né? Que é a mumificação fetal, né? Que é o feto enfisematoso, que nem sempre ele vai estar morto, tá? Eu já peguei feto enfisematoso vivo, um sofrimento fetal, lógico, mas ele estava vivo. E a maceração fetal, então aqui a gente tem um feto enfisematoso e temos um feto macerado. Então, são três situações básicas, né? Mumificação, macerado e enfisematoso que a gente pode detectar na morte fetal, tá? E o macerado, a gente vai ter uma desorganização do esqueleto, no enfisematoso a gente vai ter gás envolvendo essa estrutura fetal. Maravilha? Tamo junto? É nóis, people. Pô, já deu uma hora, cara. Passou rápido, hein? Caramba! Vixe, Maria! Questions? Dúvidas? Bom, pessoal, deixa eu ver, BRV, uma aula muito top sobre isso, BRV, BRV tem uma aula top sobre isso. É bem legal, Felipe Pinheiro, falando que BRV tem aula legal sobre isso, Renata, top, Mariana, top, tamo junto, galera, obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez com a gente. Vamos fazer nossa fotinha para o Instagram. Vamos fazer nossa fotinha para o Instagram, como é que faz? Não, esqueci. É só tirar uma foto que o povo vai atrás aumentar a tela. Deixa eu aumentar aqui a tela. O povo do chat, dá um sorrisinho, para nós. Tamo junto! Yeah! Tamo junto, galera. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente. Porra, enchei essa live hoje aqui, top pra caramba. Vamos para a pergunta do Klaus. Pergunta de Sininha, a contagem enfeital é feita por qual estrutura mesmo? A contagem enfeital é feita pelo feto inteiro, mas a gente se baseia pela cabeça e coluna, tá, Klaus? Fica mais fácil assim. E não é uma tarefa muito fácil também, tá, meu querido? Não é uma coisa super simples assim, não. Muito bom, Jorge, tamo junto. Depende do caso, a gente tem dificuldade em contar. em contar. Fernanda, tamo junto, Fernanda. Um abraço pra família querida, saudade de vocês. É, o Samuel falou a mesma coisa, aponto pela coluna e crânio. Zig, tamo junto, Kaique, tamo junto, Cíntia, tamo junto. Galera, é nóis. Quero. Compartilha essa sacada lá com a gente no Instagram. Postamos uma foto lá no Insta, compartilha uma sacada que você teve com a gente, porque a tua sacada pode ajudar alguma pessoa. Por isso que a gente faz isso lá. Nosso propósito é esse, ajudar o maior número de pessoas que a gente puder. Vinícius, parabéns pelo teu diagnóstico, andou benzão. Viu que eu respondi a tua pergunta também, né? Tamo junto. Gabriel, sou fã também, eu sou teu fã, cara. Tamo junto. Zé, abração, meu querido. Pô, espero fazer aquele curso logo em São Paulo assim que essa pandemia acabar, hein, meu amigo. Um abração pra você, tudo de bom. Vida longa e próspera, Zig, é nóis. Gabriel, Gabriel é veaco, então, se ele acompanha faz muito tempo, é veaco. Deusa, beijo. Velhão, é isso aí, Zig. Galera, prazer estar aqui com vocês, toda quarta-feira tamo junto. É isso aí, a próxima quarta-feira vai ser colimando conhecimento, não vai ser na prática, então, colimando conhecimento, a gente vai aprofundar um pouco mais, vai ser colimando conhecimento, vai ser colimando conhecimento, só não me lembro o tema exatamente. Eu não lembro o tema ainda, mas vamos fazer junto. Top a úlcera, Natila, ó, agora lá no canal do Telegram vai estar os artigos. Só tenho a agradecer também, obrigado, Malas. Valeu, Carol. Tamo junto, um abração, people. É nóis. Uhul. Uhul. Obrigado.